Salve galera, Vinny Bonner, no vídeo de hoje estamos trazendo um headset gamer, lançamento da Exa que está com uma proposta bem interessante, ele é USB, vocês já estão virando a cabeça aqui pode ver que o detalhe ele é bem arrojado né velho, olha isso aqui as espumas, bem grande, bem confortável, ele tem um pouco de isolamento, tem um isolamento até que bastante velho, que eu não consigo ouvir tanto minha voz, microfone bem bacana, olha a azul lisinha aqui em detalhe verde, realmente está sensacional, vou trazer o vídeo completo para vocês verem dele agora, para ficar abrindo dessas dicas e muitas outras, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal, não se esqueça também da nossa divulgação e antes de tudo isso, uma palavrinha do nosso patrocinador. Saia da craqueagem e compre agora o seu Windows 10 original na GVG Mal, o Windows 10 Pro original por apenas R$ 74,00 utilizando o cupom VINI, para ativar é super simples, tecla do Windows, Windows, configuração, vai em atualizações de sistemas, ativação, coloque ali a chave do Windows 10 gerada pela GVG Mal no seu e-mail ou diretamente pelo site, clicar em ativar e pronto, está ativado o seu Windows 10 Pro. Tenha também o pacote do Ops 2021 e utilizando o cupom VINI você tem 25% de desconto e além do mais, tem chaves do Windows Origin, o Play e muito mais. Custo-benefício, isso é GVG Mal. E galera, vamos lá agora falar desse headset da caixa, ó, vem esse componente aqui que vem com esses cabos, ele é, o cabo inicialmente ele é tipo C, rapazes, não acredito? Inicialmente ele tem entrada tipo 100, então você pode colocar diretamente no celular se quiser, essa aqui é uma adaptação do tipo C dele, porque você pode colocar, se você não tiver entrada tipo C ou não quiser nem utilizar ele na entrada USB, igual eu estou utilizando, você pode usar na entrada, né, o P2, P3, acho que é o P3 aqui normal, beleza? Bem aqui, ó, um negocinho para você colocar ele, bem bonito escrito X aqui, manualzinhos de instruções, beleza? Meu componente bem arrojado aqui, as caixinhas vem para colocar os negócios dele, que boa! Vou mostrar a caixa para vocês, ó, bem bonita a caixa, bem diferenciada, né mano? geralmente as caixas dele são com detalhes das cores do headset, ó como é que vem a caixa bem bonitona, você pode ver bem arrojada agora vamos ver a questão do microfone dele, ó, vou mudar aqui ao vivo pra vocês ouvirem vamos lá, o microfone aqui então esse é o microfone da Fifine, como vocês estão vendo eu vou mudar pro microfone dele, se liga só esse aqui agora é o microfone dele, eu vou desligar o Fifine, ó o Fifine tá mutado, como vocês podem ver, tá vendo, ó o Fifine mutado, vou deixar de lado e vamos ficar somente com ele esse é o som dele, sem nenhum tipo de tratamento, tá tem o aplicativo dele, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ó galera, estamos aqui diretamente no site, ó, www.hexa.net tem aqui o software dele, eu não baixei porque eu já vi um vídeo do pessoal mostrando sobre ele não é tão interessante, não tem muita coisa lá que vai te ajudar mas se quiser, pode baixar, é tranquilo tem um de cancelamento de ruído de microfone na minha opinião, eu creio que não vale muito vou até deixar um pouquinho mais longe, provavelmente o som deve estar bem alto vou tentar deixar um pouquinho mais longe ainda eu cheguei a testar o microfone, vi que não tem ruído mas não cheguei a ver nessa parte aqui dentro do Streamlabs, tá mas ó, tem o aplicativo dele, beleza se você baixar, fique à vontade eu sei que tem o cancelamento de ruído dele lá direto, ele automaticamente já vem cancelamento de ruído você não tem necessidade de colocar no aplicativo tem umas partes de equalizações lá de som pra FPS, pra algumas coisas, mas não vejo necessidade por isso vocês já estão vendo o microfone daqui de onde vocês estão vendo o microfone, vamos partir pro teste em jogos vou colocar um CSGO aqui pra ver se eu consigo ter a percepção de passos, tudo certinho ele é bem confortável galera, eu gostei bastante, mas bora ver na real, o microfone tá bacana, vamos ver agora a questão de jogabilidade, como que fica então pra lá rapaziada, começar o gameplayzinho aqui de Valorant vamos ver, aqui é difícil que os caras ficam parados, não vem? tem um cara aqui do lado ai, é rápido demais saca a mira aquecida, hein meu filho rapaz, aí tá osso tem um cara aqui, vamos ver se eu pego ele aqui dentro, ó matou um, vai andando ah, me ouviu, tem outro cara lá em cima aí tomei bala, o mineirinho tá com a mira aquecida tem um cara aqui, ó é, mineirinho, vacilou, mineirinho tem um cara aqui no meio voltou um aqui aqui em cima aí tomei pro mineirinho lá embaixo um cara base aqui tem um aqui colado nasceu um aqui ah, eu ouvi você nascendo cara, dá pra ouvir, galera se você pegar pra questão de competitivo, dá pra ouvir o bom é que abafa bastante o som de fora, mano o microfone tá com a qualidade bacana tem aquele cara da varanda, tem esse cara aqui embaixo o cara aqui atrás batei todo mundo outro cara na varanda, eu vou pegar ele enquadra aqui, vem meu filho, vem vem, vem, vem ah, mano vem você, filho vai, peguei outro cara aqui, ó peguei também, bobo deixa eu pegar a Sakura outro cara aqui ah, se eu mato esse cara, mano agora, galera, eu vou mostrar um teste pra vocês em relação à qualidade de áudio do headset tá, por enquanto tá no som do microfone deixa eu tirar o som do microfone botar pro Fifine tá, então pronto agora a gente tá ouvindo aí pelo Fifine eu vejo ali até pela captação que é tá bem menos sensível do que a do microfone então, beleza vou colocar uma música aqui vou colocar ambos na mesma parte, tá a partir vou deixar a partir dos 30 segundos pra dar tempo de eu tirar e colocar com o headset, tá se liga só som do Windows no máximo som do YouTube no máximo eu vou deixar tocando e vou mudar aqui por Surround pra vocês verem se tem uma diferença ele tem aquela emulação de 7.1 então, se liga a menininha vai falar, né Surround on e vai mudar o som se liga só eu vou pôr um pouquinho mais pra frente aqui pera vamos colocar daqui dos 35 bora a pouco Surround, ó e eu vou mudar com o Surround aqui ativo, ó Surround sound on Surround sound on não sei se vocês percebem alguma diferença agora vamos pausar a música vamos lá mudar pro meu headset vamos lá mudar aqui propriedades colocar o meu exa vamos mudar aqui colocar o meu exa colocar o meu headphone vamos lá então, Windows no 100 música do YouTube no 100 bora colocar pra tocar mesma coisa começar dos 35 aqui, ó ah peraí agora entendi ele tá no 35, rapaziada deixa eu pôr no 100 agora sim se liga já dá pra ouvir daqui, né o meu, né não precisa nem pôr aqui perto, né esse é o meu vou pôr perto pra vocês ouvirem daqui já dá pra ouvir, né então, praticamente uma caixinha de som esse aqui é o meu Philips só pra vocês terem noção um pouquinho da diferença de áudio, tá agora vamos pra parte que interessa em relação ao valor será que vale a pena? bora, bora bora dar uma olhada em relação ao valor deixa eu colocar aqui na página pra vocês verem bora lá aqui era o videozinho da musiquinha bora em relação ao valor aqui tá falando sobre ele design e tudo realmente, galera vou falar pra vocês é confortável ele é confortável sim gostei bastante é confortável gostei, mano tem a luzinha o LED bem modesto vou desligar o LED pra vocês verem aqui ó cadê? desligando isso ó o LEDzinho verde só fica nesse efeito não tem outro tá? não muda pelo aplicativo nem nada microfone eu achei bom dá pra você fazer live com ele e tudo eu não consigo mais dar um headset o microfone que eu tô acostumado a usar o microfone condensador que eu não consigo mais o valor dele atualmente R$299 eu tô achando caramba moral porque tava mais barato tava quase R$250 deixa eu ver é isso mesmo? poxa só tem esse anúncio da X rapaz e o cupomzinho tá saindo por R$288 nesse preço tá muito alto rapaziada eu não curti é bom você esperar uma promoção ainda mais que vai ter promoções agora tudo ele por um valor de R$250 vale a pena R$250 vale a pena bem confortável dá pra usar diretamente no celular dá pra usar no Playstation no Xbox dá pra usar nos videogames tudo certinho confortável reduz bastante o ruído externo então você não às vezes quando você coloca sua voz já muda um pouco já não consegue ouvir tanto sua voz não dá pra saber se você tá falando alto ou baixo bem confortável bacana bem construído gostei bastante bem construído mesmo show de bola esse 7.1 eu não curti não pra jogo eu não achei da hora não tem um aplicativo dele lá o software você pode mudar ver as configurações pode fazer a configuração custom mas bacana rapaziada bacana é aceitável tá com o valor de R$280 já não compensa nesse valor aqui principalmente R$299 ele vai sair R$288 nesse valor aqui já compensa uns eus mas se ele sair por R$250 aí vale a pena vale a pena ainda mais o microfone que tá com uma qualidade bem bacana galera show de bola show de bola espera aí que a Exa mande mais modelos pra gente aí testar já testei isso aqui fiz sorteio dele testei o Fenrir também fiz sorteio dele normalmente essa aqui eu vou ver se eu faço sorteio com ele ou não mas bacana galera pelo menos a parte do microfone achei bem interessante tá show de bola beleza espero que vocês tenham curtido o vídeo dúvidas, críticas, respostas deixem nos comentários aqui que compartilhem tamo junto tchau 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 tchau